Olá, galera! Meu nome é Matheus Silva, sou professor de Educação Física e preceptor na Academia Escola Sais Unida. Vou ensinar agora para vocês alguns exercícios básicos que a gente pode fazer em casa utilizando apenas uma cadeira. Antes de iniciar qualquer protocolo de atividade física, procure sempre um profissional de Educação Física. E sempre respeite os seus limites! O primeiro exercício é o afundo. Com uma perna à frente da outra, afunde a perna de trás, apoie-se na cadeira e faça o exercício com segurança. Depois troque a perna. Repita 3 séries de 12 a 15 repetições. O próximo exercício é o de empurrar a cadeira com os braços e pernas. Faça dessa forma. 1, 2, 3, 4, abre a lateral, repete 4, volta para o meio, depois vai para o outro lado e encontra mais 4. Repita essa série 3 vezes. O próximo movimento é a mobilidade do quadril. Apoiado na cadeira e com cuidado, repita este movimento. 3 séries de 12 a 15 repetições. Tríceps apoiado na cadeira. Com cuidado, repita o movimento e lado. Você pode fazer 3 séries de 12 a 15 repetições. Respeite seus limites! 3 séries de 12 a 15 repetições.